A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado, solicito, senhores deputados, que a subscrevo. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento nº 1.336, barra 2019, em turno único de autoria da deputada Ione Pinheiro, que requer seja encaminhada à Secretaria da Fazenda pedido de providência para o cancelamento da cobrança da taxa de incêndio pela receita estadual aos empresários mineiros. Em votação, requerimento, senhores deputados e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Para declaração de voto, senhor presidente? Pois não, com a palavra declaração. Só para esclarecer que, por ser um pedido de providências e o executivo ter mais informações a respeito do tema para poder tomar uma decisão mais acertada, eu voto a favor para que essa solicitação chegue ao executivo, mas não estou julgando o mérito da proposta, se eu sou de acordo ou não com o que está sendo solicitado. mas estou de acordo que a solicitação chegue ao executivo, que com as informações e os dados mais apurados do que eu tenha nesse momento, ele possa dar um retorno em relação a esse pedido. Eu penso da mesma forma, aproveito dessa forma também, pensando que no mérito, vamos ver o que aparece na proporção do governo. até porque nós votamos, até bem pouco tempo atrás, toda uma questão relativa à taxa de incêndio. Então, tem uma lei nesse sentido aí, tramitando, vai colocar em... relativamente debatido aqui nessa casa, bem com participação, pelo que me recordo, todos aqui opinaram a respeito. Eu não conheço exatamente o teor do que se pretende, mas no sentido colocado pela nobre deputada Laura Serrano, a qual cumprimento pela bela entrevista também publicada na data de hoje, eu já li e já estendo meus cumprimentos à vossa excelência e, nesse sentido, acompanho também a declaração de voto da nova deputada. Muito obrigado. Portanto, foi aprovado. Vamos seguir o requerimento número 1743, barra 2019, em turno único de autoria da Comissão de Participação Popular, que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado e Governo, pedido de providência para o repasse integral dos valores referentes às emendas populares aprovadas na Lei Orçamentária de 2019. Em votação, regraimento, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Alguém quer fazer a declaração de voto? Não. Então, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Indago aos senhores deputados se têm alguma consideração a fazer. não havendo, nós queríamos dizer que, antes de encerrar, nós vamos convocar para a tarde, em termos de hoje, depois de seis horas... 16h30, uma reunião extraordinária para apreciar os pareceres dos projetos de resolução número 9 e a número 12 de 2019. De um número 9 ao número 12. São quatro, que é do Tribunal de Contas, que já estão com os devidos relatores e já foi distribuído também aos avulsos. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, então, extraordinária, às 16h30, para apreciar os pareceres dos projetos de resolução número 9 a 12, de 2019, determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos e agradece pela presença. Muito obrigado. Então, 16h30.